Olá, meninas, eu sou Carolina Donatini e está começando mais um programa na moda aqui no portal Vipo Social. Hoje o nosso assunto principal serão 5 itens que de acordo com a estilista Juliana Jambu serão hits, no caso peças chaves do nosso inverso, que iremos usar um monte e que vale a pena investir para quem ainda não tem no armário. Então, primeiro eu sempre digo o look do dia, hoje eu vou inverter tudo. Primeiro eu vou começar com uma notícia bafônica, super legal mesmo, que é o novo modelo de sapato do Marcus Jacobs. Ele foi inspirado, obviamente, no sapato mais famoso do mundo, que é o da Cinderela. Então, pensando nisso, nesse universo feminino, ele fez o sapato. Ele mesmo falou que ele não garante o príncipe encantado, mas o efeito brilhante de sapato, ele garante sim. Bem lindo mesmo e é legal porque dá com tudo, né? Totalmente transparente, ele é feito com, no caso, um plástico que é bem mais confortável que se fosse feito da versão cristal. Agora sim, a gente vai ao look do dia. Meia estação, né? Uma manga meia longa, até porque a gente sai de casa e está aquele clima instável, né? Meio frio, depois fica calor, então, a meia manga e o short de alfaiateria, que é super legal e versátil. Sandália também, cor caramelo, que vai estar super em alta. E uma bolsa de print para dar aquela quebrada, né? Que ele está super, no caso, bem minimalista o look, então a bolsa dá um toque diferente. Agora sim, os cinco itens. No caso, de acordo com a estilista Juliana Jabor, a jaqueta, perfeito, não pode faltar. Eu acredito que a maioria de nós já deve ter no armário, então o modelo, ele é bem clássico. Ele desde vai a looks bem despojados, como também a noite, vestidos de festa e tal, dependendo do modelo, ele fica super legal e dá um ar diferente. Outra peça também, que não é muito, acho que, acredito que ninguém tenha, porque ele vai ser hit mesmo nesse inverno, é a calça flare. Como é que ela é? Ela começa skinning e termina, no caso, uma boca mais larga, né? A boca de cima. É legal porque alonga a silhueta e fica super legal com sapatos esportivos. A outra também, esse aqui é do desfile da Louis Vuitton, é as camisas com golas arredondadas. As camisas, trabalhadas ou não, elas dão um toque bem feminino na produção e ficam legais por debaixo de casaquetos, com saia e, no caso, transparência, balada bem legal. A outra peça é a bota Oxford. O Oxford já é bem conhecido, agora ele vai vir na versão bota, que dá com tudo, shorts, vestidos, calças, dando um ar diferente e despojado para o look também e dando aquele ar meio menino, assim, bem legal. Clássico. E o outro é o óculos, esse aqui é da modelo da Super, ele foi chamado de óculos do modelo flat. Ele parece um... como é que eu esqueci o nome agora? Que ele é um da Ray-Ban, né? Um modelo bem mais clássico, só que ele tem um ar meio moderno, assim, da estrutura e tal. E vai vir super forte, com lentes assim, em degradê, ou também com lentes espelhadas, que a gente já falou. É isso então, meninas. Hoje foram essas as dicas, as notícias. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões e também dicas. A gente se vê amanhã com mais Programa na Moda. Tchau!